Fala galerinha do meu canal, olha só galera, cheguei aqui pra mais um vídeo, gente, o vídeo de hoje mais uma provinha, hein? Prova aqui, ó, hoje é em São José dos Campos, claro, na cidade onde eu moro, é a meia maratona, galera, isso mesmo. Mas eu vou tá fazendo apenas 10km e, daquele jeito, é só concluir prova, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu não ando me preparando muito bem pra essas provas, por quê? Porque eu tô com corre aí pra resolver e é isso. Então, assim, eu me inscrevi nessas provas no início do ano. Eu nem imaginei que eu iria fazer elas sem treino nenhum, porém, a minha meta de hoje é só concluir a prova bem, tá? Sem passar mal, sem nenhum problema, tá? Então, é isso, tô esperando a minha carolinha aqui, o Ronaldo tá chegando e daqui a pouquinho, após a vinheta, mostro tudo pra vocês. Registrando tudo, passou aqui pelo corte, tu faz uma pose, isso, a vibração, a energia. Registrando tudo, passou aqui pelo corte, 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 Vamos lá. 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 Obrigado.